Ah, mano, fui vendido como escravo de novo, eu não aguento mais esses caras, eu não aguento mais vocês, você não tem corpo, ele fala demais, tem um pássaro muito estranho ali, ah, é esse daí, agora quer me bater, é isso, é isso que eu faço, eu posso ir embora? Eu não posso ir embora aqui, o que vocês querem que eu faça? Pássaro, caga nele, eu vou ter que te bater, cara, me desculpa, me desculpa, tá, vai, isso, pega ele ali, você me deu dinheiro, agora eu tô feliz, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo de Gorn, faz muito tempo que eu não gravo o Gorn, pera, calma aí, calma, 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 gente, calma, calma, eu tô falando com os meus inscritos, cala tua boca Tá, vamos lá, gente, eu vou bater neles, e o seguinte, eu quero que vocês dão like nesse exato momento, dão like nesse exato momento e comentem que propaganda apareceu, porque eu estou, vou lutar contra a máfia das propagandas Nossa, vocês tão ferrados, vocês tão muito ferrados, ó, sabe por quê? Porque tem a mãe do Stilling aqui, ou não? Não, não me bate, poink na cabecinha, tá, ele quer me bater, tu também quer, o que que eu fiz pra ti? O que que eu fiz pra ti? Eu sei que ele, eu sei que ele, eu sei que, cara, calma, calma, eu, eu te entendo, tá com uma dor inteira, calem a boca, eu não quero brigar Na teta, olha só, ele é muito legal, ele é muito feliz, bate, bate nele, bate nele pra mim, eu sou muito feliz, cala a boca, eu sou muito feliz Vai ficar quieto Eu ganhei Cala a boca, o cara tá precisando de uma cirurgia de olho aí, tu fica nervoso, eu sou o reizinho Eu vou ganhar presentinho Tá, eu quero, uuuh, aqui o lajeira Pode machucar se pegar no olho Eu só quero tirar teu braço Ai O cara não quis me respeitar Pera, pra que que serve essa arma? Ah, é pra bater assim, ó Ups Olha, ela é meio ruim aí, sinto lhe informar Pega aí, plateia, é pra vocês, é um vocês, viu? Eles são meus fãs Eles tão fofocando Eles tão fofocando Ah não, eu não tô mais autoconfiante em mim Eles tão falando da minha performance nessa batalha Eu não posso decepcioná-los Na bundinha, bem bonitinha Tenho que fazer as pessoas rirem sem a tua cabeça Na cabecinha, bem bonitinha U, u, u Tchum, Capitão América Ah, não deu muito certo Isso machuca Viu? Nossa Desculpa, cara Isso aqui tá muito rápido Eu tô com medo Tá rindo, olha pra você disso aqui Seja bem-vindo à área de tortura com Beat Gamer Onde você fica muito feliz Sem a cabeça É isso mesmo Tuxa na teta E toma na orelha Põe, 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 põe Oh, shit Fica aí Vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa Tua mãe tá te chamando Tu caiu de bêbado Caramba Bate, bate, briga, 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 briga Loco, eu quero isso Isso, nas costas Agora eu faço assim, ó Massagem Ai, não Cara, não gostei de ti Massagem nas costas Ninguém viu Vai, moço Vai pra plateia, vai Mano, a plateia tá rindo por quê? Oh, eu sou um samurai Ih, tá a manguela Isso daqui é rico Oh, meu Deus Olha só que mole que é isso Mas Ah, cara, desculpa Não sei o que tu falou Mas Pede a cabeça aí É, tá molão Tá molão pra caramba Olha isso aqui Agora tá duro Olha, olha Eu vou te cortar Eu Por que tu tem um capacete, cara? Você tá maluco? Eu cortei o braço dele Desculpa, moço Desculpa, moço Não Não era por querer Calma, calma, calma Eu vou tentar cortar tua perninha Dinheiro Obrigado Não é fácil de usar arco Cala a boca Você falou SGS O que é SGS, cara? Ah, queima a roupa É fácil Meu arco acabou Agora meu arco tem bola Uma bolinha pra você Na sua cabeça Seguinte Vamos te jogar pra cima E te cortar aqui num bife? Eu tentei cortar ele como um bife Eu achei que eu ia ganhar mais uma coisa Eu não gostei do arco Eu queria outra coisa Vai O que é que eu faço com isso? Eu jogo? Eu sou o Naruto Nossa, isso aqui é muito fácil Ai, eu tirei Espera De onde eu tirei essa flecha? Pode tentar me matar Obrigado Tá indo do que, seu merda? Não gostei Não go... Tá maluco? Eu quero dar um foco com um tiro Você tá se batendo Ele quer... Ele quer... Que amorzinho Ele quer ser teu amigo Eu não vou separar vocês do risco Eu vou comer ele Isso Toma Não, eu queria... Eu já vou... Eu vou contra o rei dos arqueiros E ele me dá uma coisa Anti-arqueiro Este é Spoon Coração partido Vou tentar arrancar Outra cabecinha Eu vou esmagar Piu, piu Vamos brigar Isso Cabu, 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 cabu Eu sou muito agressivo Eu sou o malucão Ele não morre nunca Eu acho que eu matei ele Você matou teu amigo É, você matou Agora vai pra botéia Vai pra botéia Eu matei o seu campeão Aqui, ó Sarrada no ar Dá like Comentem aí se vocês querem continuar Porque eu sei que no... Mais pra lá A gente tem uns chefões Muito malucos Tipo... Bicho gigante, saca? Uou, 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 uou Uou, isso aqui é muito forte Nossa, como é que você não consegue matar usando isso? É muito forte Ai, ai Eu peguei ele Ai, eu peguei mais alguma coisa dele Uou Eu vou botar aqui Nossa, velho Eu tomei dessa carie Alguém chama um dentista? Eu vou te processar por Dentro dos trabalhadores O pessoal aqui tá com carie Ai, que bonitinho Como é que vocês vão me bater? Ai, agora você consegue Palma pedrada Palma pedrada Vai Vou jogar isso aqui Não sei como é que funciona isso, tá? Uau É bem broxa isso daqui Tu matou teu amigo, cara Ai, cara Eu não te vi Dá esse braço pra mim Eu preciso dele Mas o que tu Eu tô feliz É o melhor dia da minha vida Eee Olha que legal Isso aqui é incrível Nas costas Pra ajudar A se cuidar Sei lá o que eu tô falando, gente Bracinho Vem pra cá Bracinho Quero esse braço Sou cirurgião plástico E tô com um cliente Que tá precisando desse braço Então Sem ser egoísta Meu mascote aqui, gente O nome dele é Kleber Oi, Klebinho Vamos dar oi pro Kleber Oi, pessoal Eu sou um Um menininho muito feliz Olha, o Kleber é muito gente boa, né? Olha aqui Cara bonito Vem cá aí, tá? Puxou Bem nas bolas Nossa Isso aqui doeu Não tô mais gostando de usar isso aqui Morreu Oi, moço Você morreu Matei o moço aqui O que eu faço agora? Aleluia Vou matar o O champião dele Aquele cogumelo gostoso Vai, vai Me dá Me dá uma coisa aí O que que é isso? Eu preciso entender O que que é que ele tem na mão Ai, que medo Isso dá medo Não Ai, que safado Esse cara que era Você tem que matar É culpa dele Vocês estarem aqui Olha o que eu tô fazendo com ele Então vocês são meus amiguinhos, né? Vocês são meus amiguinhos, né? Para, bicho Eu tô no teu time O que que é que eu faço? Calma, calma Calma, eu vou levar Crap giant Se um gigante E um bicho grande Não é o suficiente Espero que você tenha gostado Vai pro próximo vídeo Dá like E vamos lá